Obrigado a todos por terem vindo. Estava-te a agradecer, Deus aceito o nosso desafio. Eu espero ser o melhor diretor da revista do que sou a discursar. E agora vamos ouvir-vos, já que hoje sou, neste número da revista, uma entrevista que para mim é das melhores coisas que está a se fazer agora. O cara que quase ninguém se conhece. E pronto, vamos ouvir-vos. Obrigado a todos. Nós vamos fazer isto completamente acústico. Portanto, quanto mais próximo vocês estiverem, mais vocês vão ouvir. Vamos tocar algumas músicas do novo álbum, Drunken Sailors and Heavy Pirates. Esta chama-se God Was Sleepy. Do you remember the day that you got lost in the woods? Amém. 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 Amém.